Essa mina é louca demais, mexe com a mexe de qualquer rapaz Essa mina sabe seduzir, desce gostoso pra depois subir Quando sobe ela me satisfaz, é que menos pra ela vira mais Ela é foda e com foda bateu, vou resumir Ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando você vai pro show do foda e do diamante O que que você faz, mulher? E eu desço, 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 desço Vai desço, 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 desço Cada um com seu poder, tá ligado Eu desço é bolado, sou bom é bolado É só é bolado, sou bom é bolado Paulinho Produções, o BR do Brega Essa mina é louca demais, mexe com a mexe de qualquer rapaz Essa mina sabe seduzir, desce gostoso pra depois subir Quando sobe ela me satisfaz, é que menos pra ela vira mais Ela é foda e com foda bateu, vou resumir Ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu Quando você vai pro show do foda e do diamante O que que você faz, mulher? E eu desço, 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 desço Vai desço, 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 desço Vai descendo, 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 vai descendo